Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo e lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui e todo dia você vê os dois e tatua um QR Code também de ambos que facilita muito, tatua na testa que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding e também quem? Rafael Corrêa, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael, segundo, redes de Dona Nune, e agora a gente vê o paraíso do cupom antes, por quê? Porque o tio tá de cupom novo, almarevolucionaria.com, o pessoal fica pedindo João, eu quero livros que falem de religião e marxismo, então cola na almarevolucionaria.com, mete o cupom, assim, disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos, o tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, editora 34, sim! Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30, 30, 30, 30% de desconto no site inteiro, editora 34.com.br, mete o cupom, assim, disse o João, e os cupons antigos, João, continua tudo lá, tem nosso cupom na revolustor, revolustor.com.br, assim, disse o João, 20, 20% de desconto a partir de dois pôster, tem cupom na lavapalavra, tá o link do lavapalavra aqui embaixo, assim, disse o João, 15, 15% de desconto na lavapalavra inteira. Ai, João, mas eu quero fazer cursos, tem curso da classe esquerda, entra em classeesquerda.com e mete o cupom, assim, disse o João, mas, João, eu quero aprender mandarim, então fala xixê, guham, laoxi, guham, mandarim.com.br, assim, disse o João, 20, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro, tem na ruptura, o cupom, assim, disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam, eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então, entra em ciênciasrevolucionárias.com e mete o cupom, assim, disse o João, tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Mas, não, doe pro tio, este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano pra fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então, manda o Pix aqui, Pix, assim, disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a quatro. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então, manda o Paypal. Tem Paypal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau. Achou que não ia ter mais choque de cultura no canal? Achou errado, otário? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes e muito bem-viades. Aqui é o quê? Aqui, meu irmão. F-Stay. Nós estamos. Estamos no Brasil. O que eu quero? Eu quero me drogar. Ah, quem vai ver essa live? Você e o Zubumafu. Eu, você e o Zubumafu. Quero te dar um bom dia. Bom dia o caralho, meu irmão. Bom dia o caralho, meu irmão. Então, o velho tá louco. O velho tá louco de Strindec. O velho tá louco de Strindec. Camisa da amizade. Camisa da amizade. Por quê? Causou droga hoje, né, noia? Eu tenho certeza que sim, então... Vamos lá. Vamos lá. Camisa da amizade entre os Beerutubers e os Rochineos. Se cumprimentem, se abracem com a boca, com a língua, com a glote. Contudo, porque estamos com mais um dia de uma octofeira do comunismo brasileiro. E quando tem octofeira, como é que o bolsonarista fica? Ele fica louco, ele grita. Miau! 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 Ele grita miau, ele fica completamente louco, mas a gente é controlado. Tem que ser meio controlado. Um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada. Jovens, hoje estamos aqui, mais uma vez, com os nossos queridos amigos, com os gênios maravilhosos do audiovisual brasileiro. Os rapazes do choque de cultura. Choque de cultura. Choque de cultura no 70. Brasil versus resto do mundo. Brasil versus resto do mundo. Isso é o quê? Doideira! Isso é doideira! E vamos começar, então, o nosso react aqui de hoje. Me recomendaram este vídeo. Me falaram, João, esse vídeo está muito bom. Tem vários comentários legais que dá pra você fazer. Gostaria muito que você visse ele. Tá certo? Então, nós vamos ver. Não ia ter competição nessa temporada do choque de cultura? Acertou! Mas acertou errado, otário! Acertou errado! Começando mais um choque de cultura. Programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país. sempre falando sobre cultura. E hoje, Brasil contra o resto do mundo! Cara, é... Velho, é tudo tão maravilhoso. Eu amo essas aberturas, cara. Essa abertura rodando na cadeira, cara. O beijinho, velho. É bom demais, cara. No programa de hoje, a gente vai colocar o cinema brasileiro pra enfrentar no campo os filmes dos países que têm o cinema mais forte do mundo. Então, hoje o clima é de mundialito, é mata-mata, é cachorro invadindo o campo, é repórter tomando cabeçada de técnico, é imprensa perseguindo dirigentes, apedrejamento de ônibus, ou seja... Começa já apresentando o primeiro jogo pro pessoal de casa. Boa noite, atletas da sétima arte de todo o Brasil. E o primeiro embate da nossa tão aguardada competição é Brasil, representado pelo filme Aquários, contra a Coreia do Sul, representado pelo filme Parasita. Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, cara! Aquários, cara! Aquários, cara! Quem já teve a possibilidade de ver o maravilhoso filme Aquários? Aquários, né? Primeiro, cara, que... Vamos, 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 vamos ser sinceros aqui, cara. Não confunda Aquários com Aquária, tá? Não confunda Aquários com Aquária, tá? Por quê? O verdadeiro filme brasileiro que devia estar representando aqui é Aquária. Aquária é um filme brasileiro. Aquários é uma produção franco-brasileira, tá? Cadê o professor Felipe Leão quando a gente precisa dele? Cadê o professor Felipe no chat? Eu precisava do professor Felipe. Eu vou fazer o seguinte, o próximo choque de cultura que eu for reagir, cara, eu vou reagir junto do professor Felipe, tá? Vou chamar ele. Por quê? Porque tinha que ser Aquária versus Duna, cara. Aquária versus Duna. E não é o Duna ruim do Villeneuve, não. Duna artístico, Duna de olho de cu, não. Nós queremos Duna com o Sting, tá? Duna maluco de droga da década de 80. Duna do Sting. Duna do gordão explodindo. Do verdadeiro gordão foguetes. Aquele é um gordão foguetes. Ele tem pequenos foguetes, né? Que voam. Duna de linche. Tem um gordão foguetes real. Real, oficial. Só tô me permitindo usar o termo aqui, gordão foguetes, porque o Sérgio usou o próprio termo gordão foguetes. Eu acho o termo gordão foguetes um termo paia, porque ele pode ser gordofóbico. Não usem de forma gordofóbica. O Sérgio abraçou. E no David Lynch tem, de fato, o gordão foguetes, porque ele era gordão e tinha foguetes. Mas devia ser o Aquária. Tá errado. Eu vou taxar o Choque de Cultura. Vocês vão achar assim, ah, o João é amigo dos caras da Quase. O João vai só bater palma e passar pano. Não. O João está taxando. Taxando. Estou taxando. Considere se taxar. Maravilha. Hoje o programa está bem mastigado aí, para você que é mais burro poder acompanhar o nosso querido Choque de Cultura. Então, Choque é inclusão. Coisa. O bicho vai tomar no cu, velho. Tá bom, Rogerinho? Tenho certeza que o pessoal mais burro que está em casa ficou muito feliz com o seu cuidado. Mas quem mais burro está sempre muito feliz, Julinho? Essa é a beleza da burrice. Este homem não passa frio, está coberto de razão. Cara, a ignorância é uma benção, velho. A ignorância é uma benção, cara. Venhamos e convenhamos, jovens. Depois que vocês se radicalizaram, depois que vocês começaram a ver a materialidade pelo que ela é, dói, não dói? Dói. Nossa, eu lembro com saudades de épocas mais simples, cara. Como eu lembro com saudades de uma época mais simples e mais tranquila, cara. Meu Deus do céu. O preço que a gente paga por meter o óculos do Day Live, cara. Como a materialidade dói. Eu entendo sua dor. Exatamente. Então, Simone, já pode rodar as imagens aí do Parasita que a bola tá rolando. Adversário forte. A Coreia do Sul pro Brasil. Porque esse filme aí, Parasita, ele retrata muito bem o cotidiano do piloto coreano. Ô, bicho, se você não viu o Parasita, veja, tá? Esse filme é bom. Esse filme é bom. Inclusive, o cinema da Coreia do Sul é bom, tá? Além do K-pop, saiu também isso de lá que o jovem pode curtir, tá? É... Muito filme bom vindo da Coreia do Sul. Hong Baak. Né? Meu Deus, como tem coisa boa. Qual o piloto que nunca teve que dormir na casa de um passageiro? Eu mesmo já passei dois meses na residência do tecladista Marcelo Lobato do conjunto Ô, rapaz. Caraca, ele é maneiro? Não sei. Não conheci. Não nos encontramos em nenhum momento. Porra, old boy, cara. Tem o Dorama também, né? Old boy, cara. Old boy é bom pra caralho, cara. Eu ficava escondido ali, né? Igual no filme Parasita. Igual no filme. E procurando não dar trabalho nenhum. Me alimentava só de madrugada, comia os daloninhos dele, dormia embaixo da almofada do cachorro, fazia as minhas necessidades na pia da cozinha pra não fazer barulho de descarga, né? Tarde da noite, enfim. Mano, eu lembrei de um... de um caos aqui. Véio conta caos, tá? Véio conta caos. Tinha um camarada nosso aqui da cena do black metal Belo Horizontino. Não vou expor o nome. Mas um dia a gente tava na casa dele e o vizinho dele tinha saído. Aí ele virou pra galera e falou assim, aí moçada, vocês aceitam um lanche? Falamos, porra, aceitamos sim, cara. Um lanche? Que legal. Vamos lanchar. Pensando que ele iria até a sua própria geladeira e pegaria o lanche. No, 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 no. No lanche for you. Eis que ele sai correndo em direção aos fundos da casa. Correndo. Como ele saiu correndo, a gente foi todo mundo atrás, porque foi uma corrida estranha. Ele vai no quintal, sai correndo, pula o muro e pula pra casa do vizinho. A gente, velho, com a mão na cara, desacreditando do que que tava acontecendo. Passa uns três minutos, ele volta com a bandeja de Danonim, um iogurte, um Danete. Tá aqui o lanche, moçada! Gostosuras e gulosemas. Gostosuras e gulosemas. Eu quero me drogar. É isso, jovens. É isso que acontece quando se é novo e inconsequente, tá certo? Sim, questão de ser um hóspede de casa. Você é muito consciente, Renan. Acho isso importante. Agora, o que me incomodou muito aí nesse filme Parasita foi ver esse piloto coreano, um profissional, né, como você bem ressaltou aí, que poderia estar entre nós, ele tendo que dirigir com o patrão dele dentro do veículo. E hoje, todo mundo que dirige aqui sabe disso. Do jeito que tá o trânsito, você não chega no horário se você não entrar em alta velocidade em cima de uma calçada. Uma coisa que eu não entendi nesse filme do Parasita é o pessoal ficar reclamando de desemprego. Coreia do Sul é igual o Brasil. É botar uma mochilinha do Rappi nas costas, alugar a sua bike do Itaú e graças a Deus e graças a Deus você tá subempregado. Cara, olha esse choque. Olha esse choque. Olha o choque. É choque de política na tua cara, meu irmão. Uberização. É o tripé macroeconômico do Guedes. Uberização do trabalho ao vivo. Graças a Deus você está subempregado. Jovem, subemprego é uma categoria, é um conceito. Subemprego é aquela pessoa cujo emprego não bate em tese as horas de um emprego normal. Só que o subemprego foi evoluindo. Antigamente a categoria de subemprego ficava pra aquele emprego que não batia o horário mínimo pra ser considerado empregado. Com o tempo nós conseguimos piorar o subemprego. E agora nós temos um maravilhoso subemprego aonde você trabalha mais horas do que uma pessoa que estaria empregado que teria uma carteira assinada que teria direitos trabalhistas sem ter direito nenhum. Tá? Então fica aqui os parabéns para o capitalismo tardio que conseguiu piorar a categoria conceitual de subemprego. Que isso? Não, pera aí, Jovem. Vai que? Que isso? A Coreia do Sul tem tanto rap, cara. que corre o risco de você fazer um pedido e você mesmo ter que entregar e ainda por cima o rap te multar por você ter comido seu próprio lanche. Na Coreia do Sul tem tanto rap, isso é verdade. A Coreia do Sul sofre com um desemprego estrutural violentíssimo. Na sua camada mais jovem da população, nos velhos também, mas nos jovens principalmente, desemprego na Coreia do Sul é uma coisa bruta. E a Coreia do Sul ainda tem das leis mais persecutórias. A organização do trabalho gente, ser militante social na Colômbia versus ser sindicalista na Coreia do Sul os dois a oitenta por hora. A Coreia do Sul faz redes constantes às sedes de sindicato, mata os sindicalistas, faz prisões arbitrárias que o sujeito some meses e a família não tem nem ideia de onde que está. Desce a borrachada em protestante e estão lutando para ao mesmo tempo aumentar a jornada de trabalho e glamourizar a gaiola. Tá? Glamourizar a gaiola. Apartamento de três metros quadrados. Eu tenho três metros e meio quadrados. Eu não caibo dentro do apartamento. Você me dá uma licença, eu queria apontar uma inverdade desse filme. Aponta! nenhuma mulher em sã consciência que se vê diante da possibilidade de esquecer o seu marido dentro de um buraco vai voltar para buscar o cara. Tá cada dia mais difícil para a gente encontrar uma mulher otária. Infelizmente. Não, e o... Errado não tá, né? Errado não tá. O sucesso desse filme Parasita aí é só porque ele trata de um tema que acontece com todo mundo, que é o empregado safado. Você não pode confiar. O Maurílio mesmo eu revisto ele todo dia. A quase... Gente, né, é... A gente... Se você não viu, cara, eu vou te dar um leve spoiler aqui do Parasita e, sinceramente, se eu tô te dando spoiler de um filme há cinco anos atrás que eu vi errado tá você. Se eu conseguir ter tempo pra ver o vídeo, quem tá errado é você. Tá? O filme, gente, mostra o tratamento mais inumano e abjeto do mundo. Inclusive, se eu não me engano, né, adoraria que tivesse algum falante, né, do lindo idioma coreano aqui, a pessoa que entende do alfabeto Hangul, tá, pra me corrigir se eu tiver errado. Mas eu acredito que o título do filme em coreano tá no plural, tá? O Rubio ainda tá estudando. O Rubio fala russo fluentemente, tá? O título do filme no original tá em plural, tá? Parasitas. Sabe por quê? Porque ele tá se questionando quem de fato está parasitando quem. Entende? Crítica social foda. Quáris! Vamos ver umas imagens da Quáris! Esse prédio tá vazio, né, cara? Eu só saio daqui morta! Vamos daí, a gente vê logo. Esse rapaz aí passa o filme inteiro enchendo o saco da Sônia Braga pra comprar o imóvel dela e isso aí adotou abobrinha purinho, né? A gente já viu isso no castelo do Rá-Tim-Bum que ele adotou lá que ficava querendo comprar um imóvel e jamais conseguiu. Ou seja, a Quáris repetindo mais uma vez contando a triste história, a triste situação do empresariado da nossa construção civil. Olha isso! Olha isso! Perceba! Perceba a fina ironia aqui. Contando a triste história do nosso empresariado da construção civil. jovem, você que note, note, perceba, né? Brasil, o país dos rentistas, né? Nós vivemos num país maravilhoso aonde se a gente colocasse todo mundo de todos os movimentos urbanos que imploram por habitação dentro das habitações vazias, sobrava lugar. Nós temos mais habitações vazias do que déficit habitacional urbano no Brasil. Tá? Quando a gente chega na questão rural, a coisa ainda piora. Tá? Se você imaginar que a reforma agrária poderia contar com 120 milhões de hectares, nós estamos falando de 12 milhões de famílias, 12 milhões de famílias que poderiam ter um quinhão de terra. A gente não tem mal, mal um terço disso organizado dos movimentos. Então a gente tem mais casa sem gente que gente sem casa. A gente tem mais terra sem gente do que gente sem terra. Para além disso, a gente tem uma coisa maravilhosa, chamada a exploração do meio urbano, a gentrificação. Você urbanista do meu chat, você arquiteto do meu chat, por favor, me corrija se eu falar alguma bobagem aqui. Mas o que vem acontecendo? Houve durante um tempo uma, entre aspas, desocupação dos centros urbanos e desocupação de alguns bairros. Esses bairros que no começo eram os bairros do centro que vai ficando menos valorizado por causa do comércio popular e tal, ou os bairros industriais que eram próximos que vão ficando menos valorizados, essas indústrias vão fechando com a desindustrialização, eles começam a ser comprados para a especulação imobiliária. Então onde era um bairro industrial, os caras começam a meter o que aconteceu no Sorro, por exemplo, em Nova York, que é um dos primeiros processos de gentrificação urbana. Começa a meter uma galeria de arte, um café de bacana, um prédio chique, um co-work, não sei o que, e o preço sobe, 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 sobe. O que isso faz? Todos os comerciantes pequenos são expulsos, não conseguem pagar o aluguel, entram as grandes cadeias, entram as grandes imobiliárias, entra a especulação imobiliária, e as pessoas vão sendo cada vez mais afastadas do centro da cidade, do macrocentro da cidade. Então o macrocentro da cidade deixa de ser uma zona de habitação dos trabalhadores, e os trabalhadores são cada vez mais expulsos para as áreas periféricas. E essa expulsão vai alcançando as áreas periféricas, entende como é que funciona o processo? É, mas a vantagem de morar num apartamento caindo aos pedaços igual esse aí da Sônia Braga é que a chance daquela família coreana querer morar lá é nula, né? Não, mas o castelo Ratimbur era mais caindo aos pedaços ainda. É cheio de monstro, de animal falante, tinha que derrubar tudo e ergueu um novo castelo Ratimbur com varanda gourmet, com seguranças armados, com um espaço rockcore, né? Para a criançada tocar um green day e passar uma droga. Com seguranças armados, né? Olha só a urbanização militar, né? Esses espaços, gente, a gente tem que entender que o território ele é aberta à disputa. O território da cidade ele é também perpassado pela luta de classes, tá? Não é à toa que certos territórios vão ser habitados por certas classes e que certas classes vão querer, inclusive, que não haja o trânsito de outras classes naquele território. Tem muito documentário que fala sobre isso, tem muito livro que fala sobre isso no Brasil, mas é fácil da gente perceber, é só a gente pensar no alfavela, alfa vila, alfa trouxas e alfa qualquer coisa, né? Você tem que criar um território para criar uma desdiferenciação, porque não basta simplesmente você estar num metro quadrado riquíssimo, né? Mais do que o metro quadrado riquíssimo, você quer criar uma área sessionada, você quer criar o gueto de alto nível, né? Então, você quer criar um lugar onde as pessoas que cheguem só cheguem para trabalhar, mas que os trabalhadores não possam nem caminhar ali. Cadê o direito de ir e vir? Não tem, não tem, você tem o confinamento desses corpos nesses territórios. Já não sei, mas... Muito bem colocado, a barra ali no Rio, né? De qualquer maneira, ponto para Aquários, Brasil classificado! É Brasil! Bota o Holodun aí para a escola, olha só que o Holodun! Está cortado o Holodun! Já tinha conversado com o Simone sobre isso. A vitória do Brasil sem Holodun? Cortado o Holodun, Brasil classificado, parasita ficou de fora aí porque invadiram a casa, né? Então, perdeu o parasita e o Brasil vai para a próxima fase, a fase que vai definir quem é que vai para a final e ele vai pegar quem? Suécia! Vamos ver qual filme que vai vir da Suécia. Da Suécia tem chance de vir vários filmes de arte ou vários filmes de protocolo dogma, tá? Eu vou apostar aqui em festa de família. Vou apostar no protocolo dogma. Vamos ver o que vai vir. Brasil sendo representado pelo filme do Edir Macedo, Nada a Perder Dois e a Suécia vai vir com o filme Sétimo Selo do... Sétimo Selo do Ingmar Bergman. De Zyunda Inseglit. De Zyunda Inseglit. Cara, eu quero ver o que eles vão falar aqui, cara. Ingmar, Ingmar, Ingmar Bergman. Podia ser Morangos Silvestres ou Sétimo Selo. Gente, esse filme é bom pra caralho, tá? Sétimo Selo é bom pra caralho. É filme de palestrinha. É filme de palestrinha. Tá? Não tem dois, né? Não tem dois. Eu acho que o Edir Macedo já começa ganhando porque o filme dele teve dois. Se o Ingmar Bergman é tão bom assim, por que que não tem Morangos Silvestres 7 Desafio em Tóquio? Não tem. Tem. Tem Sétimo Selo 4 Sétimo Selo versus Warlock. Tem, não? Do Ingmar Bergman. Vou nem entrar no mérito de Ingmar, hein? Porque eu não conheço Ingmar, mas o Edir Macedo eu conheço a trajetória dele, acompanhei a carreira e sei que ele é o verdadeiro rei da TV. Não tem essa de Silvio Santos, não. Só que o baú da felicidade do Edir tá um pouquinho abaixo do Silvio porque o do Edir você paga as parcelas lá bonitinho em dia mas só vai pegar o prêmio depois que morre, cara. Lembra do react de ontem, jovens? Da gente falando dessa questão da teologia da prosperidade? Julinho tá cirúrgico hoje, hein? Eu acho esse filme aí Nada a Perder do profeta Edir Macedo é mentiroso, né, cara? Que todo mundo sabe que o Edir tem muito a perder, sim. Só de patrimônio declarado são 2 bilhões que ele tem pra perder. Sem contar tudo que ele já perdeu, né? Ele perdeu a Ana Maria Braga perdeu o Marcos Mion e todos os alunos da Escolinha do Cogô. Maravilha. Então deu pra gente ver aí a vibe do nosso querido Edir Macedo Vamos ver agora umas imagens do filme do Sueco aí. Não entendi pessoal na internet falando que esse filme sueco aí é muito triste é melancólico nada E é isso, gente tem um padre comendo peixe pra desafiar os dítames do jejum católico vocês não pegaram, cara vocês não pegaram vocês não pegaram Cadê o professor Felipe Leão aqui pra eu poder Porra, o cara joga tabuleiro de xadrez com a morte, meu irmão Tá? Contar um segredo pra vocês Eu, jovem cult fui convidado pra uma festa fantasia Aí falei Porra, vou arrasar Todo mundo vai me reconhecer Vou de morte do sétimo selo Meti uma roupinha de morte Peguei Tabuleirinho de xadrez Fui de morte do sétimo selo Falei Porra Todo mundo, cara Todo mundo vai bater o olho e vai falar Caralho Morte do sétimo selo Aí eu fui Aí ninguém me reconheceu Ninguém me reconheceu Aí, meu irmão Vai ficar pior Tá? Porque eu já tinha um não Eu fui atrás da humilhação Eu vi um maluco vestido de cavaleiro Eu falei O pessoal não reconheceu Não é porque as pessoas não veem cinema sueco O pessoal não reconheceu porque faltou o cavaleiro jogando o xadrez com a morte Cheguei lá no cavaleiro e falei E aí, cara Vamos recriar a cena Tu anima de jogar xadrez E ele falou Sai fora, nerdão Vitórias Vitórias Apenas vitórias Nada a ver, tá, internet? Nada a ver Que eu fui ver o filme É um filme de praia E praia é verão E verão é alegria, gente Como é que o filme é triste? É, eu acho até que se a morte vier pro Brasil Pra gente ter alguma chance Teria que ser aí Esporte de praia Que aí a gente é bom Aí teria que ser talvez aí um frescobol Uma altinha Duplinha de praia Até mesmo um bodyboard Tinha que ser bodyboard Tinha que ser bodyboard Se a morte vier Disputar um bodyboard No Brasil E ela pega uma Neymar a carvalho Ela perde Tomei um Deusvultismo na cara O Deusvult Me deu uma na cara É isso Primeiro caixote Que a morte tomar Já se despedaça Todo Agora nós temos A volta dos nossos Queridos pets Urinando novamente Na nossa praia E eles iam fazer A festa aí Na ossada Dessa figura sobrenatural Temos um vencedor Renan É Indira é Brasil Na minha opinião Julinho Eu vou de Edir também Porque o Ingmar O Ingmar é muito bobo Falta malícia pro sueco O sueco não tem malícia nenhuma Eu vou de sétimo selo Rogério Embora eu não tenha assistido Os seis anteriores Eu sei que é um filme Muito importante Pra história do cinema mundial Caralho velho Socorro velho Caralho Melhor piada cara Melhor é Nossa velho Apesar de eu não ter visto Os seis anteriores Cara Eu te amo Maurílio dos Anjos Eu te amo Raul Sheck Prefiro o do Edir Também então Maurílio perdeu Eu não tô competindo em nada Cara Então você perdeu de W.O. Que é muito mais vergonhoso Então Aí ó Igual eu perdi de W.O. Pro Deus Vult Maurílio também perdeu Tamo junto Maurílio Tá Tamo junto Brasil Brasil Classificado Pra final Final já Final já É É uma competição 100% justa Tá 100% acadêmica Isso aqui Meu irmão É igual Escola de samba No Rio de Janeiro Não tem interesse Escuso envolvido Não tem Roubalheira É só Critério Técnico Só critério Técnico Ainda mais agora Na era das Betes A gente sabe Que se tornou Ainda mais sério Aquilo que já era Pura seriedade A mamata Que já não existia Acabou de novo Tá Isso aqui é uma competição É uma competição É um evento sério Tem regras É um evento sério Tem regras Né É lisura Do processo É torneio curto Tem que estar bem preparado Cada jogo importante Simone Quem? Brasil vai pegar A Espanha Meu Deus do céu Vamos lá Vamos tentar chutar De novo Tá vindo Espanha Se eles fossem ser Palestrinha Igual foi Igual rolou No sétimo selo Eles iam voltar Lá atrás Iam meter Um cão andaluz Uma coisa assim Tem cena de Nidinego furando o olho Se for ser mais novo Pode meter um Labirinto do Fauno Se for ser Protocult Vai meter um Kika Do Almodovar Tá Eu tô entre Labirinto do Fauno E Kika Do Do Almodovar Tá Labirinto do Fauno Ou Kika Do Almodovar Vamos pro Almodovar Pele que eu habito Kika Vou ver Vamos ver Nessa grande final Temos o seguinte Brasil Representado aí Pelo filme Robocop Do nosso querido José Padilha Brasil Representado Pelo filme Robocop Do José Padilha Ó La Mala Educación Também Meu amigo Robocop Robocop cara É a pior história De todos os tempos Eu só quero que vocês Pensem o seguinte Você vai pra trabalhar Você morre No trampo E eles te ressuscitam Pra trabalhar Pra sempre De graça Isso é Robocop Tá Robocop Meu irmão É o trabalhador Mais precarizado De todos os tempos Velho Velho Robocop É a história Do pós-capitalismo Do capitalismo Tardio É o futuro Do capitalismo É o neoliberalismo Mais avançado Enfrentando O filme espanhol Que é o seu equivalente Lá da Espanha Que é o filme A pele que habita Ó Ó Ó Fomos no Almodóvar Fomos no Almodóvar Semi 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 Eu sou velho Eu pensei no Kika primeiro Kika onde? Dirigida pelo nosso querido Pedro Almodóvar E estrelada pelo Antônio Bandeiras Mas vai ser um jogo Fácil pro Brasil O Bandeiras é bonito Né cara? Que homem bonito Cara Eu fico impressionado Com o Bandeiras Pessoal Hoje em dia Tem aquele Novo cara O Pedro Não sei o que Bandeiras é um homem Muito bonito Porra O Bandeiras é um cara Bonito há 50 anos Tem 732 anos Que o Bandeira é lindo Eu acho o Bandeira Muito mais bonito Do que o Pedro Pascal É isso Eu vou Kika no Bandeiras É isso Kika no Bandeiras O Julinho Gosto dele em Pequenos Espiões Verdade Auge da sua carreira Porque o filme do Padilha O Robocop É muito superior A esse pé de cabrita E outra coisa Que eu não entendo É porque aquele médico Do Gugu Que já tava fazendo Uma transformação Complicada ali De homem pra mulher Já não transformou Ela logo Numa policial do futuro Tava na cara do Gol É porque o cinema Espanhol Rogério Ele não se importa muito Com o combate ao crime Ele tá mais preocupado Em retratar Belas cenas De sexo oral Dentro de uma igreja católica Nossa Eu achei que ia ter Kika Eu imaginei que ia descambar Pra putaria em algum momento Tá Eu imaginei que ia descambar Pra putaria em algum momento Hihihihi Sexo Tá Eu achei que ia ter Kika Por causa da punheta Na janela Que cai no rosto Não sei se vocês lembram Dessa cena Cena clássica também Ora se não são Os próprios fetiches Do roteirista No roteiro Quem não se importa Com o combate ao crime É o senhor Pedro Almodovar Maurílio tá falando isso Porque ele é simpatizante Tá querendo livrar a barra aí Mas eu fui conferir De todos os filmes Do Pedro Almodovar Nenhum Tem policial do futuro Combatendo o crime Não acredito Que o cinema espanhol Tenha condições De enfrentar um Robocop Mas falando em Robocop Eu achei esse Robocop New Generation Muito humanizado Cara E o Robocop Ele é robô Pra não terem que pagar Direitos trabalhistas Pra ele Obrigado Apolo Finalmente Hoje tava lento Mas chegou Hoje tava lento Mas chegou O Robocop É robô Pra não pagar Direito trabalhista Bingo Dê a ordem Camarada Maurílio Dê a ordem Mas se ele for 100% robô Eles acabam tendo que pagar IPVA Por isso o Robocop original Tinha aquele equilíbrio Ele tinha só a boquinha Que era uma boquinha Pra xingar bandido E beijar na boca Mas a boca Maurílio Tem que pagar IPVA É a forma mais anti-higiênica De você manter uma relação sexual A boca é o ânus da face Não é pra ser usado dessa forma Simone Eu quero me drogar Vamos ver então Quem foi o campeão Contabilizou os votos Brasil hein Robocop confirmado Então Brasil Robocop venceu Brasil Campeão Mundial de Céu Aê porra Aê Vai Brasil Só um segundo Só um segundo Para um pouquinho Não pode não tá Por que? O Robocop é do Brasil Acima De todos Deus Acima De tudo Robocop é do José Padilha Nosso brasileiríssimo José Padilha Mas o Robocop Nosso brasileiríssimo José Padilha O Robocop é americano É USA Infelizmente O título Não pode ser entregue ao Brasil O campeão mundial É os Estados Unidos Se o Robocop fosse brasileiro Ele tava distribuindo Panfleto contra a Dengue E tomando água de coco Com um manifestante Em porta de quartel Então o Brasil Brasil é vice campeão Mundial de cinema Aê Parabéns Brasil Parabéns Brasil Brasil Não Não Eu fiquei na dúvida Vim ver aqui Não é não Não é não Isso é escalação irregular Infelizmente O Robocop Ele já disputou Uma partida oficial Pela seleção americana Em 87 Ó Punição é Perda dos pontos E rebaixamento E Então o cinema brasileiro acabou? Finalmente Não acabou não Rogério Ele foi rebaixado Agora ele vai ter que disputar A segunda divisão Contra o cinema capixaba O cinema paranaense As novelas da Record E o Sampaio Correia Que vem forte Com a renovação Com o atacante Igor Catatal Sampaio Gente Minha Bolívia querida Eric tem uma camisa aqui Do Minha Bolívia querida Tem um torcedor do Sampaio Do Sampaio aqui Porra Tem um torcedor do Sampaio No chat Cadê Minha Bolívia querida No chat Porra Sampaio vai se sagrar Campeão Porra E ainda tem o Pimentinha Tem o Pimentinha Cara O Sampaio Correia Foi um time que optou Por não subir Para a primeira divisão Vamos lembrar disso aqui Tem uns dois ou três anos Tem uns dois ou três anos atrás O Sampaio disputou O último jogo Só precisava de ganhar Para subir Contra Um time que já estava Rebaixado inclusive Tá Um time que já estava Rebaixado Ih Caiu aqui Voltou agora Vai voltar Vai voltar Voltemos Travou Mas voltemos O Sampaio Disputou Tá Um O último jogo Contra um time de Minas Que já estava Rebaixado Era quem? Alguém me lembra aqui Gente É aquele time de empresário Cara Como é que ele chama Cara É um time de empresário Do interior de Minas Porra Esqueci o nome do time Agora Cara Esqueci o nome do time Tombense Tombense Sampaio jogou com a Tombense Obrigado Sampaio jogou com a Tombense Estava ganhando de um a zero Deixou empatar Porque não queria subir Porque senão não tinha como Se manter na primeira divisão Tá Então O Sampaio Ele é da primeira divisão Moral Do futebol brasileiro Foi abrir o precedente? Agora tá aí Bom, dá, né? O Brasil saiu hoje derrotado Rebaixado E humilhado Mas antes da gente Baixar a cabeça E assinar um contrato Com a Record Eu gostaria de lembrar Que a gente enfrentou De igual pra igual Cinemas Com muito mais preparo físico E dinheiro que a gente No passado Nós fomos muito Fernando Montenegro Dependentes Mas agora Nós temos Wagner Moura Jogando pela esquerda Cássia Kis Alucinando pela direita E nós Nosso querido José Padilha Totalmente perdido Ali no meio É isso Cara Que coisa perfeita Wagner pela esquerda Cássia Kis Alucinando pela direita E Padilha No meio Alucinado E ser amigo do juiz Por isso eu penso Tentando ser amigo Do juiz Meu amigo Cupção Você é uma cupção Cupção Amanhã Nós poderemos Novamente sonhar E talvez Olhar pro céu E ver as estrelas Num céu ofuscado E enxergar Não uma balança Ou um caranguejo Mais um grande painel luminoso Onde estará escrito Maurílio dos Anjos Não faz nem sentido isso Olha o que você falou Acabou Acabou o programa Bom demais Bom demais Jovens Obrigado Obrigado pelo alface Que alface Crocante Que alface Delicioso Que análise Meus amigos Tio vai correr Levar menino Na escola Mas o tio Volta à tarde Hoje à tarde Tem mais E hoje à tarde Se perigar Eu meto dois React Não meto um só Não meto dois Fechou Beijo no seu coração Até a próxima Ortofeira Do comunismo brasileiro E tchau tchau O capitalismo falhou Falha E falhará Em cada uma Das sociedades Aonde ele Coloca O capitalismo falhou